galerinha hoje eu tô trazendo para vocês um aplicativo muito fácil muito simples para gente conseguir ganhar dinheiro através do pics beleza única coisa que você vai fazer nesse aplicativo aqui é responder um quiz de perguntas Tá bom então assiste o vídeo até o final para você não ficar com nenhuma dúvida vou te mostrar como faz o cadastro como ganhar dinheiro e como que você vai solicitar o saque dentro deste aplicativo também tudo nesse vídeo aqui fechou e lembrando que esse aplicativo aqui pessoal foi recomendação de um inscrito aqui do canal ele me mandou o aplicativo lá no meu Direct do Instagram falou Diego lançou esse aplicativo aqui faz um vídeo lá para o canal para mostrar para a galera como que ele funciona e o aplicativo pelo que ele diz está pagando certinho tá pessoal então vamos aproveitar aí que o aplicativo é muito fácil e lembrando que no final desse vídeo aqui também tem um salvo da galera que chegou cedo no vídeo de ontem então se você quiser ganhar um salve bem especial já vai comentando o seu nome essa cidade aqui que eu vou estar mandando um salve para você fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves pessoal hoje tô trazendo para vocês o aplicativo para ganhar dinheiro respondendo pergunta e essas perguntas são muito simples vocês vão ver não tem muita dificuldade e como eu falei foi recomendação de um inscrito meu então se você tem algum aplicativo que você usa que você conheceu que é lançamento que você tá testando que você já recebeu me manda lá no Direct do Instagram é só me mandar lá no Direct do Instagram que eu vou estar trazendo um vídeo aqui para o canal e mostrar para o pessoal também uma nova oportunidade um novo aplicativo para ganhar dinheiro é muito bacana quando vocês me recomendam novos aplicativos que dessa forma eu consigo trazer cada vez mais vídeo conteúdo para você está bom então fica à vontade pode me mandar lá no Direct do Instagram que tá liberado Beleza então vamos lá pessoal sem muita enrolação né para quem já é inscrito fiel aqui do canal já sabe que tem que fazer no começo do vídeo já vai estourando o dedão no like aí Bora bater a nossa metinha de 500 likes nesse vídeo aqui em menos de 24 horas eu tenho certeza que a gente consegue e para você que é novo para você que é nova que tá chegando aqui agora já vai comentando aqui que você conheceu o meu canal agora e como que você conheceu o meu canal também e clica no botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever no canal ativa o sininho aqui do lado com todas as notificações porque aqui nesse canal tem vídeo 11 horas da manhã e 6 horas da noite com diferentes aplicativos para você ganhar dinheiro todos os dias apenas com seu celular então se inscreve ativa as notificações Beleza e lembrando que assim que o nosso canal bater a meta de 100 mil inscritos vai rolar um super sorteio de pics para vocês lá no Instagram então compartilha esse vídeo aqui aqui com pelo menos dois amigos no WhatsApp compartilha lá no Facebook manda para geral e chama galera para se inscrever aqui no canal e fazer parte da nossa família Beleza e para você fazer o download do aplicativo de hoje é o seguinte é só você acessar a aba de comentários aqui tá vendo debaixo da minha foto clica aqui ele vai abrir essa água para você tá vendo e aqui ó tem alguns links bem importantes tem o link do meu Instagram para você poder me seguir tem o nosso canal VIP do Telegram para você poder entrar e ver as provas de pagamento de todos os aplicativos que eu trago para vocês aqui também vou tá deixando o link de um vídeo secreto para você aprender a ganhar mais de quatro mil reais por mês apenas com o seu celular mas calma quando você terminar de assistir esse vídeo aqui você assistir esse vídeo secreto aí beleza e para fazer o download do aplicativo de hoje você vai clicar aqui ó no primeiro link do comentário fixado baixa o app aqui clica nesse link azul que você vai ser direcionado aqui para o meu site tá bom quando você chegar aqui você vai descer até lá até o final até você encontrar este botão aqui ó baixo app aqui tá vai tá só baixo app aqui não vai não vai ter app 1 nem app 2 porque eu vi de ontem foi com dois aplicativos então no vídeo de hoje vai ter só um botão para você você vai clicar em cima dele e vai fazer o download agora vamos lá que eu vou te mostrar como cadastro no aplicativo e como ganhar dinheiro com ele vamos lá pessoal quando vocês fizeram download essa daqui vai ser a tela inicial do aplicativo tá bom então vamos clicar aqui em avançar ele vai explicar que vai dar um breve tutorial de como funciona responda nossos quiz e ganhem prêmios em dinheiro é grátis você não paga nada para participar você vai escolher uma categoria para poder responder tem vários modos e etc vai acumular pontos e etc pode estar lendo aqui com calma beleza clique em começar e agora ele vai pedir para você criar sua conta tá vendo aqui ó você vai clicar nesse botão azul criar conta e você vai se registrar com o seu e-mail que registrar com o e-mail e aqui você vai colocar o seu nome de usuário o seu e-mail e uma senha beleza e depois você vai clicar aqui em registrar de novo e aí quando você fizer o cadastro ele vai te mandar para esta página aqui onde você vai precisar digitar o código que vai aparecer para você aí que é para verificar se você não é um robô tá bom então é só você digitar esse código que você 9 no caso meu foi esse aqui né pessoal de vocês pode ser que seja um código diferente pronto validar maravilha e aqui ele vai pedir para você colocar um código de referência tá galera não sei falar para vocês o que que vocês vão ganhar com esse código de referência se ganha alguma coisa se quem tá indicando ganha alguma coisa ele não passou essa parte para mim não falou nada sobre isso então vocês podem estar digitando o código de referência aqui do canal na hora do cadastro e quando você se cadastrar que você tiver o seu código pode comentário várias vezes aqui também neste vídeo para galera poder utilizar o seu código tá bom então é só você clicar aqui colocar o código e clicar em próximo e pronto pessoal a gente já tá dentro do aplicativo aqui é só você clicar aqui ó salvar informações caso você queira colocar o seu Instagram seu Facebook foto pode preencher aqui clica para salvar informação e maravilha a gente já tá dentro do aplicativo tá vendo aqui ó e como que ele funciona ó aqui ó recompensa diária volte a cada 24 horas para novas recompensas vou clicar aqui para resgatar sem cões e ó já ganhou aqui sem moedinhas top demais top demais então a cada 24 horas você pode estar entrando aí e recolher a sua recompensa diária logo quando você entrar no aplicativo ele já vai te dar essa recompensa e aqui pessoal basicamente como que ele funciona você tem que responder pesquisa tem que responder com isso beleza e aqui embaixo tá vendo categorias em destaque tem todas as categorias aqui ó se você clicar em tudo ele abre todas aqui então tem matéria escolar games e cinema por enquanto tá vamos voltar aqui eu quero mostrar para vocês uma outra parte essa parte aqui do evento diário tá vendo se você clicar aqui em cima ele vai mostrar para você essa parte aqui ó perguntas com texto com imagem e com áudio no caso pessoal não tem nada ainda porque o aplicativo é novo é lançamento eles estão colocando as coisas aqui aos poucos tá vendo ó tá tudo vazio mas em breve acredito que eles vão estar colocando mais coisas aqui dentro aqui tem o ranking da galera dos melhores jogadores também não tem o nome de todo mundo aqui e vamos lá para as pesquisas né por quiz vai clicar aqui em tudo tá vendo em cima aqui ó do game está vendo ó tem uma palavra tudo aqui ó ficou aqui em cima ele abre para você todas as categorias e aqui você pode ir nas matérias escolares vamos lá tem três disponíveis aqui tá para gente tá vendo três que disponível e duas subcategorias então você clica aqui em matéria escolar e você pode estar respondendo o quiz de história ou de matemática eu por mais que eu seja péssimo em matemática eu vou abrir de matemática aqui porque para mim é mais fácil do que história tá vendo e aqui ele mostra ó tem 209 questões de multiplicação 300 questões de adição tomou clicar aqui na adição e olha só perguntas com texto tem 300 com imagem não tem nenhuma e com áudio não tem nenhum então você vai clicar aqui nas contexto ele vai tá abrindo aí para você e aqui pessoal tem todas as perguntas também não então ó cada quadradinho desse aqui é uma pergunta tá até travando vamos voltar lá para o início aqui tem 300 também não acredito eu que o nível vai aumentando é o nível de dificuldade vai aumentando a cada pesquisa que se responde aqui então vamos clicar aqui na questão um para poder a gente responder ela olha só um mais um muito simples ali em cima tá vendo que ele tem o tempo para você responder e aqui do lado a moedas grátis toda vez que você entrar no quiz clica em moedas grátis porque você vai estar ganhando moedas aí sempre que você entrar na pesquisa então é uma forma a mais de você ganhar dinheiro dentro do aplicativo é claro que ele vai exibir um anúncio para você poder assistir né ele não ia dar moedas de graça só para você clicar no botão então tem que assistir o anúncio e aí depois você vai responder a pesquisa antes do tempo terminar tem que ficar ligado no tempo beleza e uma coisa bem legal eu achei desse aplicativo aqui vou mostrar para vocês também vou clicar aqui no fechar o anúncio ele lá a gente tá com 10 segundos ó um mais um vou botar aqui ó três clica aqui aqui para responder e deu errado tá vendo você pode tentar de novo ó tentar de novo e aí vai exibir mais um anúncio para você bem rapidinho os anúncios aqui desse tentar de novo no máximo aí 15 segundos e vamos lá agora eu vou responder a resposta correta né ó clica aqui no dois clica para responder e pronto ganhei dois pontos você pode voltar aqui para a lista questão dois vamos lá dois mais um três clica para responder e ganhei aqui mais dois pontos agora não coletei a moeda só para o vídeo não ficar tão grande mas vocês já entenderam como funciona o aplicativo vamos voltar aqui para a lista vamos voltar aqui para a parte dos quiz que eu quero mostrar para vocês os outros nem multiplicação não vou abrir porque a mesma coisa história são perguntas de história tá galera então se você tem entendimento sobre história aí você pode estar olhando aqui como que funciona e etc e olha só as perguntas aqui né que tá disponível no momento são sobre a Segunda Guerra Mundial então se você tem conhecimento você pode estar respondendo todas essas perguntas aqui ou também se você quiser chutando até você acertar pode também e aqui a de cinema tem dois coisas disponível filmes e séries ó dois quiz cinco questões nesse e o outro tem zero questões então clica aqui em cinco esse aqui é com imagem ó clicou aqui pode estar respondendo a questão 1 a 2 a 3 a 4 e a 5 vamos aqui nessa 2 na 4 aqui um vídeo ele vai perguntar qual o nome do personagem aqui né ó como é que ele chama é o Yoda esse aqui ó fica para responder Ué não é o baby Yoda não sei o que que viu aqui ó baby Grogo é esse aí ó e aqui eu ganhei três pontos tá vou voltar aqui para a lista e vocês viram aqui tem cinco personagens para vocês responderem quem é o personagem tá bem simples o aplicativo né pessoal bem tranquilo como eu falei para vocês é lançamento novidade tem pouca coisa aqui para estar respondendo mas a gente também consegue ganhar dinheiro aqui indicando os amigos tá pessoal só clicar aqui ó nessa parte aqui ó no canto superior esquerdo lado do nome do aplicativo clica aqui em convite amigos e ele vai mandar para você o seu código de indicação tá vendo aqui ó todo mundo que fosse cadastrar através do seu código de indicação provavelmente você vai tá vendo alguma coisa aí você pode compartilhar também aqui direto no WhatsApp no telegram no Facebook para todo mundo tá bom esse aqui é o código do canal que eu vou deixar no comentário fixado lá no site na descrição do vídeo para você e quando você liberar esse código comenta aqui abaixo para galera poder tá utilizando o seu código aí na hora do cadastro tá bom e aqui pessoal vamos lá para parte do saque né vocês podem estar clicando aqui ó no bonequinho lá em cima no canto superior direito tá vendo não é nesse azul aqui não é no outro no de cima no branquinho e aqui ele vai mostrar para você ó essa opção editar perfil meus ganhos retirados solicitar retirada suas indicações e para você convidar amigo e aí você vai clicar aqui em você solicitar a retirada aquele vai falar o quanto de dinheiro disponível que você tem se eu não me engano a cada 100 pontos aqui começa a contabilizar o dinheiro para você e o limite mínimo de saque é de r$ 15 pessoal então você vai colocar aqui o limite para sacar coloca r$ 15 coloca aqui o pics ou você pode estar sacando também em Bitcoin etéreo tá então moeda virtual e que você vai colocar o seu pics também não chave pique você vai colocar ela aqui ou a sua carteira aqui né se você escolher sacar em Bitcoin Bitcoin você vai colocar a carteira do Bitcoin aqui provavelmente vai ser o seu e-mail da sua carteira tá vendo aí quando chegar nos 15 reais faz tudo isso e solicita a sua retirada bem simples e bem rápido tá vendo aqui e se você clicar aqui em meus ganhos ó vocês podem ver que é isso mesmo que a cada 100 moedas você começa a acumular um valor de saldo aqui belezinha você também pode estar vendo a política de privacidade aqui do aplicativo tá vendo pode estar lendo as regras aqui tá meio que em inglês mas dá para traduzir depois pode clicar aqui também para você ler instrução tá vendo você você pode entrar em contato com eles também que eu não contate nos se caso você tiver algum bug no aplicativo aí algum problema é só mandar mensagem para eles Beleza então é isso pessoal aplicativo muito simples muito fácil vocês vir aí dá para fazer aquela rendinha extra todos os meses no aplicativo que você vai ficar rico milionário mas já dá para fazer alguma graninha aí todo dia você respondendo as pesquisas aqui você vai acumular no saldo aí quando você chegar lá nos 15 reais você solicita o seu saco e agora vamos lá para o nosso salvo de hoje né para galera que chegou cedo no vídeo de ontem se você quiser ganhar um salve bem especial no próximo vídeo é só você comentar o seu nome a sua cidade e o seu estado e pedir um salve aí é claro né tem que deixar o like no vídeo tem que ser inscrito no canal tem que estar com as notificações ativadas e tudo mais então o salvo de hoje aqui pessoal vai para o Mateuzinho que é do Rio de Janeiro para dar e Leme Chagas bom dia Diego José dos Santos de Cachorro Itapemiri um salvo também aqui para Jéssica de Belém do Pará um salvo também aqui para Mara de Souza da cidade de Macaé do Rio de Janeiro pessoal muito obrigado a todos vocês que acompanham os vídeos do canal aqui todos os dias sou muito grato à vida de cada um de vocês que Deus abençoe todo mundo aí e como eu falei Bora bater essa meta de 100 mil inscritos aqui no canal mais rápido possível para poder fazer o super sorteio de pics para vocês lá no meu Instagram então compartilha esse vídeo com dois amigos manda lá no Facebook manda no WhatsApp para todo mundo chama galera para fazer parte da família e se você gostou do aplicativo para fazer o download é o primeiro link do comentário fixado se você não gostou não precisa baixar ninguém é obrigado tá bom é apenas uma indicação se você quiser você baixa se você não quiser você não baixa para quem não gostou vou tá deixando outros dois vídeos aqui do canal para vocês poderem estar assistindo e também tem o link do vídeo secreto aí que você vai aprender ganhar mais de quatro mil reais por mês apenas com seu celular tá bom e agora pessoal vou ficando por aqui um grande beijo grande abraço até o próximo vídeo fui